Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Oi, oi, oi. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus é muito justo. E às vezes nem é. Que Deus fez o Rodrigo Hilbert. As mulheres chegam a mela. Fala no nome do maluco. Porque o cara é lindo. Ele se contenta de ser só lindo? Olha lá, ninguém quer participar da porra do show até agora. Só fala as contas do merda. Não! Olha lá, essas palmas aí, elas estão de braço cruzado. Tudo aqui. Não tem que ser só lindo? Não. Ele tem que cozinhar. Ele se contenta de cozinhar na casa dele? Ele tem que ter um programa. Porque o mundo precisa saber o quanto o Rodrigo é pica. Outro dia, eu fui ver um teaser do programa dele. Teaser, 30 segundos. Fica, ó. O teaser começava assim. O Rodrigo Hilbert acordava. Ele estava coberto aqui, ó. Ele já descobriu assim. Nossa senhora. Não, está de noite, porque o sol espera ele acordar. Sério, o sol está saindo e fala, caralho, o Rodrigo, caralho. As coisas estão tudo. Filho da puta. Inversou? Vamos lá. Depois eu vou ver o sol e ilumino o universo. Porque o canal tem sua função. Ele termina de acordar e vai fazer ioga. O cara que faz ioga, ele está muito na minha frente. Eu não tenho nem o que disputar com esse cara. Os caras me encontram no rosto e falam, é, mano, você faz o que? Eu falo, não faço tenapia. E você? Eu falo, pô, eu faço ioga. E pego o papel que está aqui em mim. Viado, pá! Ele está fazendo ioga com a esposa dele. Quem é a esposa dele? É a Fernanda Lima. Que é linda. Ela se contente de ser sua linda? Não. Ela tem que ter um programa que chama Amor e Sexo. Olha a vida desse cara. A mulher dele é maravilhosa e sabe que é uma suta inteira. Ele está fazendo ioga com a esposa dele, entre os dois filhos dele. Ele faz filho gêmeos. Não é aquele cara que dá uma rolada na sua impressão. Aqui, ó. Pá, vem dois moleques. Lindo, morro do olho azul. Aí, outro dia, saiu uma matéria falando, Rodrigo, pensa que seu filho está muito agitado e faz uma meditação. Eu falei, é, meu pai, viado. Você está agitado? Aí, eu falo, pô, então, toma. É, gusão. É a cara. Eu não sei se você já viram o programa dele. O programa dele é na casa dele, no sítio dele, que ele comprou com o dinheiro dele, para morar a família dele, que ele fez com a rola dele. Aí, o programa começa e ele entra nessa palavra. E aí, pessoal, tudo bom? Adivinha quem chegou? O pai. Hoje aqui, eles vão fazer uma torta de limão sociano, hein? Adivinha onde eu vou buscar o limão? Acertou. Está no meu quintal, vem comigo. E ele vai de um trator, porque ele tem um trator! O meu sonho era ter um trator! Se eu tivesse um trator parado aqui na frente, eu ia comer todo mundo que está aqui dentro! Um trator! Eu ia deixar no ponto morto, ligado no sertanejão, ficava... Pegava a mulher, senta aqui, moça. E essa boca aí? Eu ia chegar na balada, Amigo, estacionário. Fala, não tem vaga, não. Fala, oi? Não, não tem vaga. Não, entendi. Não tem vaga, não. Tá bom, então. Estou entendendo que não tem vaga. Eu ia pegar aquela pasona do trator, encher de beber. Vodka. Whisky. Puta. Água com gás pra curar a derrota. E hiena, limão. Aí chegava o micro doente, só ele monta a papa. Só fora daí, tipo... Aqui é só o meu... Baixa a papa. Ele usa essa papa pra pegar um limão. Um tanto de coisa que dá pra fazer com a porra do trator e uma papa. Aí faz uma torta linda. A família dele come no quintal e o sol se põe. É dez e meia da noite já. O sol já tá assim, Rodrigo, eu tenho que ir pro Japão, Rodrigo. Pelo amor de Deus. O povo lá já tá assim, combina a voz de Deus. O sol tá tão puto que ele se põe assim, ó. O Rodrigo. E eu sei cozinhar. Porque eu acho muito importante o homem saber cozinhar. Só que é muito clara a diferença entre uma mulher que tá esperando o Rodrigo e o Gilberto cozinhar e uma mulher que tá esperando o eu cozinhar. Uma mulher, ela tá plena. Ela realizou o sonho da vida dela. A outra tá com fome. Outro dia, se arrombaram, cheio e falaram assim, E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um churrasco, hein? Mas antes, eu vou fazer a churrasquinha. Falei, seu cu! Não vai fazer! Mandei bem pra GMT. Ele, não vai fazer! Porque não tem que fazer ninguém aqui pra essa porra. Isso não é a realidade desse país. Porque a sua mulher tá vendo essa porra nesse programa, você tá sentado ao lado dela com o ovo pro lado de fora, ela não quer mais casamento. A gente tem que se unir, gente. Tem que se unir. Não é fácil. Aí ele chegou assim e falou, Galera, hoje o programa é na praia. Eu falei, pra que que é na praia? Porque eu já tô tão puto que eu fico trocando ideia, gente. Ninguém aqui sai de casa pra cozinhar na porra da praia. Vou fazer um programa na praia, por quê? Aí ele vinha dirigindo a caminhonete amarela. Ninguém aqui tem uma caminhonete amarela. O máximo que você tem é uma pampa. Você botou uma roda na pampa que vale mais do que a pampa. Ele vinha dirigindo a caminhonete na areia da praia. Não pode fazer isso. Isso é crime. Mas ele, Rodrigo Hilbert. Não, os vi da caminhonete tava fechado e o cabelo dele balançando aqui. Você já começa a desejar mal pra ele. Você fala, não, se Deus quiser ele vai capotar. Deus fez, agora Deus limpa. O cabelo se vai. Não, ele para a caminhonete, ele sai da caminhonete, ele tira a camisa. Pra quê? Programa de culinária, rapaz. Quero saber se aquele gordão lá do Massachef arranca a camisa. Não, arranca. Aí ele vai atrás da caminhonete, ele pega uma rede, ele joga no mar, ele pesca três peixes certinho no quanto ele usar. Eu reparei. Aí ele pega ali pra fazer um buraco no chão, joga lenha, joga panela, joga água, joga os peixes, joga temperos, sai lá, não quer que ele come. Esse cara não precisa de ninguém pra ele viver. Ele é uma gaiva moderna. Só que lindo. E eu nem choguei, não. Mas eu comecei a pensar no assunto. Ué, o Rodrigo é aquele cara que te come e depois traz uma parmeidiana. Gente, quem quer o cúper é uma parmeidiana? Temperadinha aqui, ó. Não, eu queria ter uma namorada, uma esposa, sei lá. Só pra ela pegar o Rodrigo Imit. Só pra ter uma relação. Quando alguém perguntar, eu falo, não tem o Rodrigo Imit. Claro que tem, cara. É socorro dele. O que é isso? Eles têm o mesmo gosto. Mas chega, vamos transar, não. O que transar, caralho? O Rodrigo vem, cê é doido? Fala, não quero melhor de novo. Pô, então eu quero, caralho. Vai, Rodrigo. Vai, fica na parmeidiana. Pega o tratudo. Joga limão. Foda-se, joga limão. O Rodrigo é aquele cara que ele tá no aeroporto. Por que aeroporto? Porque aeroporto é ninguém que tá com muito tempo sobrando, não. E ele tá lá, ó, tá aqui. Um pouquinho mais claro que isso aqui. Tá aí. Cê nem viu que é ele, não. Então cê tá agindo normal. Cê vê que é ele, cê começa a falhar. Cê tá andando aqui, cê fala, não, beleza, pô. Não é não. O aeroporto aqui, vai atrás. Nossa senhora. Cê fica de pau-dolo. Cê fala, para, viado. É homem, viado. As mulheres, cê não sabe, né? E aí, pô, cê tá sentindo, mas é o Rodrigo que tá aqui. Então cê tem que fazer alguma coisa na sua vida. Cê não pode deixar isso passar direto. Então nesse momento cê tá com foda-se na vida mesmo, assim. Cê fala, velho, quer saber mesmo? Foda-se. Tô desesperado, que eu tenho feito umas coisas comigo que não é pra fazer. Eu fui ver aquele filme da freira. Cê sabe que filme é esse aí? Dona Isabel, vou explicar. É um filme assim, é sobre demônio, não sei se a senhora gosta. É demônio. Primeiro demônio num filme, ele entrou numa boneca, o demônio pedófilo. Aí, a boneca? Como é que a boneca fica, não sei como é que faz. Aí tiraram o demônio da boneca. Ele entrou numa família, no outro filme, era outro filme já da família, família do satanás, todo mundo dentro, cor comendo solto lá. Aí depois, o demônio foi pra uma freira. O demônio não sabe o que quer também, né? Tem que ir se posicionar, acha que vai pegar comendo todo mundo. A vida não é isso, né? Mas naquela época dava uma merda do caralho, que é 1900. Inclusive, não vou dar spoiler, a freira morre, mas não é spoiler. Por quê? É de 1900, cara. Você quer a freira viva hoje? Ela já era a freira, tinha uns 30 anos já. Que porra é essa? Ela ia estar no Guinness. Aí, se liga. Demônios. Aí o negócio, bicho, foi ver o filme. Aí eu falei, ver o filme. E eu tenho muito medo do filme de terror. Uma hora antes do filme eu já tava assim, aí, ó. Agora tem que ir lá, agora tem que ir lá. Cheio da fome, não consegue comer. Não tem que gostar com aquela fome. Ai, meu Deus do céu, tem que ver o filme lá. E foi uma menina que me chamou, aí ela falou, você gosta de filme de terror? Como é que eu vou falar que não? Eu falei, eu gosto, você tem medo? Eu falei, que medo do caralho, medo. Passou o pau na cara do demônio, você vai ver? O que é que é um pau possuído? Você vai ver o que é que é. Daqui a pouco você vai ver que funciona. Mas na verdade eu tava morrendo de medo, meu pau nem saía. Aí, ele falou, não vou não, eu sou de Deus. Aí eu falei, não pode brincar. Aí, cheguei lá no filme, o filme, cara, o papo vai, papo vem, antes de começar, tava lá sentado, apagou a luz, eu falei, ah, sabe quem foi? Falei, tô testando quem tem medo. Tem medo, hein? Aê, tem medo. Eu não vou ser o trouxa, né? Aí eu odeio filme de terror, por isso, você fica assim, ó. Vai lá, vai lá, uma criança correndo, só se fala, vai lá, vai morrer essa criança. Um demônio vai dar um raio na cabeça dessa criança, ela vai se quebrar no meio, com sangue correndo. Ai, meu Deus do céu. Aí, tem umas coisas erradas, porque primeiro, o seguinte, começa lá o negócio, né? O medo do cara, que tudo é escuro, filme de terror, não tem uma luz pra ligar. Alguém fala, gente, não tem demônios. Entendeu? Acabou o filme, vai embora, todo mundo feliz pra casa. Mas não, um sustenheiro do caralho, todo mundo tomando susto. Aí, o negócio, e quando aqui, a gente tá aqui, de boa, tá todo mundo aqui. Se aparece alguém aqui atrás de mim, a pessoa só aparece. No filme, ela aparece, e tem uma música. Vai, susto, é pra te dar susto, eles fazem o filme pra você ter susto. Aí, tô falando, eu já descobri essa tática deles. Aí, medo do caralho, cu trancado, aí eu falei, não, vamos ver, vamos ver, Deus tá com a gente. Levei um texto aqui, escondido. E a pessoa que te leva pro filme, terror é uma foda aqui, ela fica te olhando, vê se você tá vendo mesmo. Porque às vezes, eu fico de olho fechado, e fala, ixi, ó, ixi, não entra aí não, não entra aí não. Você tá de olho fechado, não, cisco aqui, cisco aqui. Bora, tinha ninguém entrando em lugar nenhum. Aí, eu tenho uma função social, que eu tento salvar o cara do filme, porque ele não, ele não tá vendo as outras câmeras. Então, o filme do cinema fala, aí, não, sai, sai, vai morrer, vai morrer. Aí os caras no cinema ficam, xii, ele vai morrer por causa do seu xii. Como é que você vai ficar? Vai ficar feliz se alguém morrer? Você é uma pessoa ruim. Dá facada nos outros na rua aí, na hora do negócio. Pessoa ruim. Aí, vai vendo. Susta, susto. Aí teve uma hora no filme, não é spoiler, tem hora no filme. Cruz, monte de cruz. escuro. Os negócios de escuro, filme de terror escuro, sai fumaça, escuro e faz barulho. O lugar faz barulho. O lugar pra fazer. Eu não vou ficar no lugar que faz barulho. Já tinha vazado, já. Não, já tava calcanhar na bunda. Aí, tinha 80 cruz. Por que tinha 80 cruz? Porque tinha 80 pessoas mortas embaixo. Eu não fico num lugar que tem 80 pessoas vivas. Assim, junto, não fico não. Morta, eu já tinha vazado. Falar, ok, eu não preciso disso, tô indo pra minha casa, ok? E vazava. Mas não, ele é do filme de terror. Aí, tava lá. Aí tem uma hora, no meio do escuro, caralho, tem um clarão. que não sei praquê, não é o iseto assim, com fumar. O filme é de freira, ele sabe, ele leu o roteiro, ele é ator. Mas ele vai. E de repente, apareceu assim, tava olhando com o candeeiro, que tava com o candeeiro, que essa é a arma dele, que tava segurando o negócio de luz. Se vier um demônio, ele fala, vou te iluminar, hein, vou te iluminar. Essa era a arma dele. Aí, eu falei, caralho, o bicho não vai, não vai. Aí a hora apareceu uma freira, que já era no filme. Ela aparece assim, olha pra ele, e sai. E também não tropeça, porque o demônio tem uma destreza, ela tá com aquela roupa de freira, cheia de folha no chão, não tropeça. Se tropeçasse, ia ser mais real, acreditava mais. E o demônio tropeçou, levanta o demônio, demônio, levanta. Eu sou educado, não tem que olhar quem vai ajudar. Aí, o demônio ensinou. Aí, apareceu a freira, e saiu, aí ele fez o quê? Pra cá não tinha nada, pra lá o demônio, ele foi pra onde? Pra lá. Aí ele falou, hello, era legendado. Eu não gosto de filme dublado. filme brasileiro, eu boto legenda já, que eu acho falso. Não, fica falso, cara. Hello! Ficou dinheiro. Hello! Hello! Falei, mano, faza, se valoriza, não tem que ficar. Ela é esposa de Jesus, ela é freira. Fica andando em cima da mina, cara, sai, faza, ela tem um... Ah! Ele vai indo pra ela, aí eu já vou ficando muito puto, sacou? Porque, mano, esse cara é burro, vai morrer. Eu fico, burro, olha lá, burro, vai morrer, burro. Eu fico putaço. Aí, cheio de câimbra, que de tanto ficar contraindo músculo, no filme eu fico assim, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, aí eu saio todo mancando, cheio de dor. Aí eu falei, no final, vontade de me beijar do caralho, né? Falei, não, falei alto, tava saindo um monte de gente junto, falei, vou no banheiro, pra não ir sozinho, os caralho. Você é louco? Aí saí desviando assim, o chão tava fechado, ninguém veio, falei, vou em casa, vou em casa. Dá pra aguentar 40 minutinhos, é nada, não é nada daquele. Eu, hein? Aí fui, cheguei em casa, beleza, cheguei em casa, tava lá em casa sozinho, uma hora lá, não tem que você tá aquela hora, perto de dormir, que você começa a pensar nas coisas sem sentido. Eu de baixo do dedão pensando, rapaz, será que dá pra eu botar outro pau? Sabe umas coisas que você fica, sabe que não vai dar, mas você fica, ah, alguém deve saber um negócio que dá. Se conversar direitinho, não dá. Aí fica pensando, aí não sei pra que, veio o negócio do filme, eu falei, aquele filme lá, vai botar freira, é verdade, essa história é verdade, o senhor da freira, amigo de Deus, o demônio conseguiu, eu não sou tão parça, eu tava lá na sala, que começou a me dar um desespero, suando, e não tirava o edredom pro nada, o demônio não passa o edredom. Você fica no edredom, fica assim, tomara que o demônio não venha, tomara que o demônio... Aí começou a me dar vontade de mijar de novo, aí eu falei, eu não vou no banheiro agora, porque eu já pensei na freira, ela já tá aqui em casa. Aí eu falei, nossa, uma vontade de mijar do caralho, eu falei, não vou, não vou, não sou obrigado a passar no escuro, morrer de freira, eu morrer de freira. Aí faz não sei o que, cara, certo, aí eu não tinha como, porque não tem como, você já tá de pau duro de vontade de mijar, era pau duro de vontade de mijar, e pau mole de medo, meia bomba, tava meia bomba. Eu não sabia, o pau tava indecível. Desesperador. Aí eu, mano, não aguentava mais, eu falei, eu não aguento mais, eu preciso mijar. Falei, pra ver se a freira vazava. Preciso mijar, hein, preciso mijar. Aí eu, com o edredom, de baixo do edredom, aí eu já comecei a orar, eu falei, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Sai, freira, sai, gritando alto, quatro e meia da manhã. Sai, freira, o telefone tocou, freira, freira. Descobri no outro dia que era o porteiro, que eu tava gritando. Eu ia saber se tinha alguma coisa. Eu falei, Deus é nosso, não vai dar nada errado. E na minha casa tem uma parede que é de espelho. A parede é espelho. Falei, eu vou, se eu for de edredom, o demônio não passa o edredom. Quando eu levantei, eu tava, igual a freira, mas eu sou a freira. Mijei a cama toda. Aplausos. 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 Aplausos.